O que ele tá fazendo aqui? Oi? As pessoas não mudam assim. As pessoas não se fundem aos irmãos também. Ah, só pra constar, eu não tenho nada contra nenhuma das outras qualidades do look. O cabelo, o lance de ser gay, talvez só a altura, na verdade. Você tá acreditando nisso? Eu não tô dizendo que temos que gostar dele, mas se tem um jeito de mostrar a Bonnie como sair de lá, então... Vamos confiar num cara que muda de personalidade do dia pra noite?